Alô meus amigos, boa noite lá no fundo palácio do rio branco não pesquisei direito mas eu creio que seja já filmei outros lugares da capital rio branco no estado do Acre e agora estou por aqui tem um bocado de novidades por aqui mas eu quero voltar outro dia e filmar em separado eu já filmei um bocado a praça da revolução já postei nas redes sociais e vou ver mais novidades por aqui outra vez parte do palácio rio branco não quero ir lá agora porque desejo e a igreja mundial do poder de Deus passar o Réveillon lá vou entrar um pouquinho aqui árvore de natal e de Réveillon o belisco Assembleia Legislativa de Rio Branco capital do estado do Acre e aí ja o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou descer um pouco mais Ver se encontro mais novidades Rio Branco Capital do estado do Acre Do norte Do nosso querido Brasil Música Outro presépio A CIDADE NO BRASIL Segurança Parabéns Legal, jóia Aqui É a cabeceira Da ponte de ferro Aqui são rodanas gigantes Que serviam para levantar a ponte Há muitos anos Porque era uma ponte elevadiça E eu vim lá de cima Estou por aqui Ponte De ferro Eu já tenho ela E outro vídeo Durante o dia Está interditada Por causa dos eventos E lá na frente No outro lado Tem uma grande passarela Bonitona Já tenho também Em vídeos Nas minhas redes sociais Cheguei ontem Cheguei ontem Mas já tem vários vídeos Já devo Ir à igreja Para a virada Do ano Réveillon Desde já Desejo Tudo de bom A todos Paz Saúde Sucessos E sobretudo Vida eterna Em nome Do Senhor Jesus Voltei um pouquinho Para cá E depois Quero ir Para lá Tchau Meus amigos Até o próximo Vídeo Abração Do irmão E amigo Rael Tom Feliz Natal Ainda Que hoje É 31 de dezembro Do ano 2022 Tchau Fui Tchau